A Muito Tempo A Muito Tempo Serviremos a Ti, porque só o Senhor é Deus Vivia num mundo perdido e drogado, sem vida, mas o Senhor nem tocou E hoje um novo homem sou Vivia num mundo perdido e jogado, sem vida, mas o Senhor nem tocou E hoje um novo homem sou Eu e minha casa serviremos a Ti Eu e minha casa serviremos a Ti Porque só o Senhor é Deus Eu e minha casa serviremos a Ti Eu e minha casa serviremos a Ti Porque só o Senhor é Deus Vivia num mundo perdido e drogado, sem vida, mas o Senhor nem tocou E hoje um novo homem sou Vivia num mundo perdido e drogado, sem vida, mas o Senhor nem tocou E hoje um novo homem sou Eu e minha casa serviremos a Ti Eu e minha casa serviremos a Ti Porque só o Senhor é Deus Eu e minha casa serviremos a Ti Eu e minha casa serviremos a Ti Porque só o Senhor é Deus Eu e minha casa serviremos a Ti Eu e minha casa serviremos a Ti Porque só o Senhor é Deus Eu e minha casa serviremos a Ti Eu e minha casa serviremos a Ti Eu e minha casa serviremos a Ti Porque só o Senhor é Deus Porque só o Senhor é Deus Porque só o Senhor é Deus Eu e minha casa serviremos a Ti 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 Eu e minha casa serviremos a Ti